A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta Natureba BH, Festival de Cinema Ambiental e Gastronomia e Festival do Clima, de 5 a 9 de junho, no Teatro Francisco Nunes, Cine Santa Tereza e Parques Municipais. Programação gratuita, filmes socioambientais, debates acalorados, exposições, oficinas, mostrinha infantil, atrações culturais, gastronomia, conscientização ambiental e muito mais. Programação completa em carabinacultural.com.br e no Instagram da Carabina Cultural. Participe, porque amanhã pode ser tarde demais.